Essas imagens que a gente mostra aqui no telão são dos suspeitos de envolvimento no assalto que terminou com um casal de policiais baleado em Aracatuba. Os bandidos foram localizados pela polícia no início da tarde de hoje e, segundo o APM, um deles teria confessado a autoria da tentativa de assalto. O crime registrado ontem à noite deixou a população com medo. Você quanto sua filha estão com medo? Não, ela não posou aqui, porque eles ficaram atemorizados, de medo de pular, porque ela mora sozinha com a minha neta. Aracatuba está refém de tudo isso daí, né? Muito medo. Está deixando o portão trancado? É, fica trancado, fica encaixado na mão. Os depoimentos são de vizinhos das vítimas de momentos de tensão vividos durante a tentativa de assalto. A residência onde o casal de policiais foi baleado fica na zona norte de Aracatuba, no noroeste paulista. Segundo informações do boletim de ocorrência, o casal colocou o filho de 11 anos para dormir e, ao sair do quarto, eles se depararam com dois indivíduos no corredor da residência. Os bandidos estavam armados e queriam dinheiro. Ao vasculhar a casa, os criminosos encontraram as fardas dos policiais. Foi nesse momento que eles começaram a atirar. Ela foi atingida por um disparo na perna, mas antecedendo a esse disparo na perna, o indivíduo ainda tentou efetuar três disparos contra a cabeça dela, mas esses disparos acabaram falhando, né? Ela se levantou, procurou ajuda, ligou o 90, conseguiu ligar o 90 ainda baleada, para que as viaturas comparecessem e fornecessem o apoio necessário. O homem de 50 anos foi baleado no rosto e abaixo da orelha, encaminhado para a Santa Casa de Aracatuba.